Eu não sei soltejar, mas aqui na canção, quero me encontrar assim, vou cantar então. Eu não sei soltejar, mas aqui na canção, quero me encontrar assim, vou cantar então. Eu não sei soltejar, mas aqui na canção, quero me encontrar assim, vou cantar então. Eu não sei soltejar, mas aqui na canção, quero me encontrar assim, vou cantar então. Eu não sei soltejar, mas aqui na canção, quero me encontrar assim, vou cantar então. Agora é só vocês, vamos ver. Eu não ajude, vai.